Trabalhava? Ou você só estudava? Eu trabalhava em casa. O que que acontece? Em casa, como é um residencial, é proibido porque em residencial não pode nada que tenha fins lucrativos. Aí o que que acontece? A pessoa que me autorizou era uma das chapas que fazia parte do síndico. Ela me autorizou. Só que ela é uma pessoa que detesta gatos. E o que que acontece? Eu tenho uma gata. E aí quando eu desci do carro, um gato, que é gato de rua, desceu, ele me viu com a ração, mas já veio um louco, que é pedindo comida. Eu falei assim, quer saber? Eu vou atrás... Olha só o mal feito, né? Eu vou atrás do condomínio e vou abrir esse saco de ração. E aí o que que acontece? Eu vou alimentar na mão pra não cair no chão a ração e tá tudo certo. O que que acontece? A mulher me pegou. Pensa no BO que não deu. Aí eu fui notificada por causa do gato, fui notificada por causa do trabalho e iria ser multada se eu continuasse trabalhando. Nossa! Mas assim, eu acredito que até um chute na bunda nos impulsiona pra frente. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi aí que eu notei que eu tava acomodada. Tava acomodada porque agora eu tô num espaço, né? Atendo os meus clientes, é tudo tranquilo, é outro nível. Eu não preciso ficar porque trabalhar em casa é muito complicado. Ainda tem o meu filho, você tem que... Nossa, é muito complicado. Tira a sua privacidade, né? Sim, sim. Então, é outro nível. Outro nível. Se ela fez pra me prejudicar, ela acabou me abençoando porque evolui muito. Muito com tudo isso. É que na hora a gente não vê, né? É. A gente vai ver lá na frente o resultado. Caraca. Em relação a quando você tava trabalhando ainda na Pernambucana, você falou que você tava fazendo administração. Sim. Você tava fazendo a faculdade de administração, certo? Sim. Aí você... Quando você saiu ou quando você perdeu os seus familiares, você... Vamos colocar que você trancou. O que que acontece? A administração era sonho do meu marido. Hum. E aí, quando eu comecei a administração, ele falou, olha, é o meu sonho, mas você é prioridade porque você tá com plano de carreira na Pernambucana. E aí, como ele não tinha condições de pagar o curso pra ele ir pra mim, ele pagou pra mim. Só que toda vez que eu saía da faculdade, eu tinha que dar uma aula pra ele. Porque totalmente envolvido. Ele amava aquilo de paixão muito mais do que eu. E quando ele morreu, eu não consegui continuar o curso. Tudo me lembrava a ele. Eu chegava em casa, eu queria dar aula pra ele. Cadê ele? E aquilo foi... Acabou comigo. Aquilo me destroçou. E eu falei, não, eu não vou conseguir dar continuidade. E aí, fui parando tudo. E sei, tem muito tempo, assim, que aconteceu em relação às suas perdas? É... Vai fazer 13 anos. 13? Uhum. Nossa. Foi um baque, viu? Um baque. E quando eu perdi o meu marido, que eu descobri que a casa não tava no nome dele. e aí, no próprio velório, perguntaram, e aí, pra onde você vai? Eu, como assim? Pra onde que eu vou? Ah. A casa é minha. Não, a casa não é sua. A casa tá no nome da fulana de tal. Fiquei sem casa, gente. Com uma criança de 5 anos. Então, foi uma luta, viu? Aí, às vezes, quando a pessoa fala assim, ah, mas é porque você já nasceu em berço de ouro, sabe? De nada, inocente. A vida é um desafio constante. Você sai de um, cai em outro. Gente. Caraca. E os meus pais, que eu não comentei com vocês, são meus avós. Porque o meu pai biológico, quando ele faleceu, a minha mãe pegou os meus irmãos e foi. E eu fiquei. Eu não posso entrar muito a fundo, porque ela não tá aqui pra se defender, né? Porque eu tenho a minha verdade, ela tem a verdade dela. Mas, assim, é... Ai, fiquei muito, muito magoada. E tudo que aconteceu de ruim, eu não culpava a pessoa, eu culpava ela. Porque eu achava que se ela estivesse comigo, não teria acontecido tanta coisa ruim na minha vida. E aí